Salve, salve galera, aqui é o Razo e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube. Bora jogar? Hoje eu tô aqui de volta na Vila da Irmandade, já tô com o meu kit, Pink Blinders, certo? Porque hoje é dia de maldade. É, hoje a gente vai fazer umas coisas aí, porque o prefeito já me mandou um telefone me avisando sobre a preparação que teremos hoje, galera. A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse episódio é ir até o parque... Tô aqui já no esquema, as cabeças que o Apu pediu, ele pediu aqui pra mim uma cabeça de Darth Vader e 9 ou 8 de Stormtrooper. Ele pediu também os radinhos, galera, pra gente se comunicar, velho. Tô sentindo que vai vir coisa grande aí. Agora a gente vai lá pro prédio, né, da Psy, pra gente ter a nossa reunião e ver o que vai rolar, tá ligado? Por enquanto eu não sei ainda, mas desconfio que vai vir algo grande. Então vamos lá pro prédio do Pedrux. Bom, perfeito. Eu trouxe vocês dois aqui hoje porque é definitivamente a hora da gente começar os grandes planos da organização Psy. Antes da gente começar, Raus, conseguiu trazer tudo o que eu te pedi? Trouxe, tá aqui, ó. Opa. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó. Nossa! Caraca, perfeito, perfeito, Raus, perfeito. Tá, ok. Deixa eu pegar essa maleta. É o seguinte, eu trouxe vocês dois aqui porque a dupla em questão que vai agir são vocês dois, ok? Vocês dois vão agir juntos. E vocês têm um papel muito importante pro plano ocorrer como a gente precisa. Ó, a ideia, como eu disse pra vocês, é a gente acabar com os malfeitores da cidade. E a organização Bigode é uma organização extremamente perigosa pra Top City. Tudo que a gente vai fazer hoje é pelo bem maior da cidade. O trabalho de vocês vai ser agir contra a inauguração do parque. A gente precisa chamar atenção, mostrar que as coisas não estão saindo como eles deviam ter planejado, se é que vocês me entendem. É, então vocês vão sabotar os brinquedos, ok? Esse é o trabalho de vocês. Chaco nóis! Lembrando também que vocês vão ser responsáveis pela comunicação entre os outros membros da PSAI. Vocês vão ter os walktalks e vão avisar quando determinada coisa aconteceu. Se é que vocês me entendem, ok? Deixa pra gente. Ok, beleza. Bom, perfeito. Lembrando que o trabalho de vocês dois é extremamente importante e não pode sair errado de maneira alguma. Tudo tem que sair como a gente planejou, ok? Perfeito. Deixa com a gente. Perfeito. Vocês estão liberados, gente. Aê, Viva Upside! Galera, uma das coisas que a gente tem que fazer é observar o parque, galera. O parque vai ser inaugurado justamente hoje. Está completinho com todos os brinquedos. Tem muita coisa, muita coisa nova. E a gente vai ter que observar pontos estratégicos de onde a gente pode sabotar esses brinquedos. Eu já tenho mais ou menos uma ideia do que eu vou fazer em alguns brinquedos que eu já conheço, mas outros a gente vai ter que ver na hora. Tem que improvisar. O negócio é o seguinte. A abertura desse parque não pode ser um sucesso. O que é isso? Ah! Chegou a hora. Ah, então vocês estão aqui também, é? Ué, vocês vieram também? Está todo mundo aqui. Todos estão prontos, hein? É uma convocação isso aqui? É, chegou a hora, gente. Chegou todo mundo. Pode vir, pode vir. Bom, vocês todos sabem por que a gente está aqui hoje, né? Sim. Sabemos. Vocês são as peças principais para isso tudo acontecer como a gente gostaria. Lembrando, tudo isso é por Top City. O que a gente vai fazer hoje é pelo bem da cidade. A gente vai purificar a cidade. Eu vou entregar a roupa de vocês. E lembrem-se, vocês não podem ser vistos em público. Eu acho que talvez não possa não soar tão bem para algumas pessoas, ok? Olha só que bonito. Todos a caráter da situação. Vocês estão prontos? Uou! Meu Deus, Apu. E é isso aí, gente. Que comece o plano em 3, 2, 1. Jess, o melhor jeito da gente fazer isso é chegar... É, vem pra cá, ó. Eu ia abrir aqui uma porta pra nós, mas já tem uma aberta aqui. Ah, a gente vai pelo esgoto. É, a gente tem que entrar lá dentro antes do parque abrir. Ah, beleza, 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 beleza. Cheguei, ó. Desce comigo aqui. Uou! Ó, caraca, que da hora. Vem com cuidado aqui, pra você não morrer. Beleza. Tem água lá embaixo. Pronto, tô aqui. Boa, boa. Vamos lá. Beleza, vamos invadir pelo esgoto. É, vai ser muito bom isso aí. Ah, da hora. Quero olhar pra cara desses bigode, dar uma risada deles. Aqui, lembra. Não esquece, é a saída, hein. Tá, beleza, beleza. Mas calmo, calmo, calmo. Raul, antes da gente subir, a parada é o seguinte. Fica com isso aqui. Eu não sei se a gente vai precisar, mas só uma precaução, tá? Beleza. A sua sensibilidade. Ok, beleza. E aqui tá o caminho que a gente vai chegar, vai entrar lá. Sem ninguém ver. Olha que maravilha. Nossa. Bora. E a hora. Quero só ver a cara deles, cara. Olha onde que nós estamos. Mano, peraí, peraí que você... Isso. Aí, 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 aí. Beleza, beleza. Tá safe? Tá safe, tá safe. Tá vazio, o parque tá fechado ainda. Meu Deus do céu. Ó. Mano, beleza, beleza. Vambora, vambora. Trouxe alguns brinquedos aqui pra gente brincar, ó. Tem bloco de redstone, tem bloco de mel. Tem... Ó, quer ver? Cadê? Esse brinquedo aqui eu já vou secar já, ó. Pega esse bloco de mel aqui, ó. Beleza, beleza. Manda pra mim, manda pra mim. Ó. Vamos secar esse brinquedo aqui, ó. Esse brinquedo aqui precisa de água, cara. Serão, serão, serão. Vai brincar não, vai brincar não. Não vai brincar. Não vai ter água pra ninguém. Aí, ó. Já era. Já era agora. Esse brinquedo aqui a gente pode acionar ele ou quebrar o carrinho dele. Vem aqui comigo. Tá vendo esse aqui, ó. Esse aqui é até meu, até. Eu vou... Eu mesmo vou... Aqui, ó. Deixa acionado. Como é que vai ter? Não vai ter, cara. Olha lá. Nossa senhora, velho. Acionou a trapdoor, cara. A pessoa não vai ter como funcionar um negócio muito bom, cara. Ah, eu vou tirar algum carrinho também. Vai ter carrinho a mesmo. Isso. Tira o carrinho. Tira os carrinhos. Não, tira os dois. Aí a pessoa não consegue... Demorou. É, que a pessoa não vai conseguir funcionar. Não vai fazer... Não vai ter como brincar. Carre maldito. Quebra com a espadinha. Aê. Esse brinquedo aqui... GG. Tá quebrado. Esse brinquedo aqui é do prefeito. Mas eu sei como é que funciona ele. E sei como a gente pode deixar ele quebrado, tá ligado? Mas se você tiver tendo algumas ideias aí, ó. Pode mandar ver também. Cara, é a primeira vez que eu tô entrando aqui conhecendo esses negócios. Sério mesmo? Sério mesmo, velho. Eu tô deixando você liderar. E o que você precisar que eu faça, eu faço. Tá vendo? O objetivo desse brinquedo é acertar o alvo. Mas se a gente colocar o tapete no alvo... GG, ó. Só dar uma volta aqui, ó. E tampar. Ah, tem como botar aqui por dentro. Já tava pegando o encantamento desse dimensionado. Olha que maravilha. Não tem como funcionar. Já era. Acabou. Eu quero ver a cara desse povo, velho. A hora que eles for brincar, os brinquedos tudo sem funcionar. Opa, eu tô cagado. Raul, tem a montanha-russa aqui, né? A montanha-russa não vai funcionar sem trilho não, parceiro. Deixa comigo. Não vai, cara. Eu faço. Eu vou fazer. Quebra um trilho lá em cima, Jess, que o carrinho vai voar, cara. Eu quero só ver. O carro vai voar longe, Jess. Nossa, esses caras vão ser muito processados, cara. Esse parque vai fechar antes mesmo de abrir, velho. Olha que delícia. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o que nem tem mais aqui. Tem ali, ó. O mapa, cara. Onde tá a localização de todos os brinquedos, cara. Nossa, Jess. Tenha honra, Jess. Pode misturar. Faz aí um quebra-cabeça aí. Olha isso. Olha aí, galera. Que coisa mais linda, ó. Como é que vai saber onde que é o quê? Não tem como. Já era. Eu acho que ela tá um pouquinho mais confuso. Deixa um pouquinho mais misturada. Pronto. Nossa senhora. Ok. Confusão total. Tem alguma aqui que tem uma entrada que seja fácil de tampar? Eu não sei se vai ser demais isso aqui, cara. Mas, ó. Esse aqui é feito de lã. E olha o que eu tenho na minha mão. Meu amigo, eu também tava com a mesma ideia que você. É mesmo? Será que é muito? Será que a gente vai... Cara, eu tô no mesmo. Vamos fazer parada controlada. Parada controlada. Me ajuda a dar umas queimadas aqui. Deixa eu queimar um pouquinho. Aí você queima o resto. Aí você apaga o fogo. Tá, tá. Vamos queimar só um pouquinho, meu Deus do céu. O negócio... O negócio vai muito longe, Jess. Cuidado. Calma, galera. A gente tá aqui pra atacar o terror. A parada é essa mesmo. Meu Deus do céu, cara. Meu... O psico pegou fogo, cara. Nossa, Jess. Os caras vão ficar muito tristes, cara. Olha que eles verem o que a gente fez, cara. Quer dizer, eles não vão saber quem é, né? Não, não. Eles não vão ficar sabendo. Não vão saber quem é. Deu uma apagada. Vou focar em apagar agora também. Tá fora de controle. Cuidado. Apaga aí. Nossa, meu trem tá... Isso. Acho que foi. Cara, eu acho que a gente já fez muita arruaça, cara. Acho que tá bom. Pra dar o seguinte. Já passou praticamente um dia. Já tá noite. Eu acho que é melhor a gente sair vazado. Já tá amanhecendo. Já onde que tá a lua? Vai amanhecer. Eles vão abrir, cara. Acho que é melhor a gente ir embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Pelo mesmo buraco que nós viemos lá. Pelos túneis. Vem embora. Desce aí, desce aí que eu vou remontar aqui pra ninguém desconfiar. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Galera, o plano foi um sucesso. Vem embora. A nossa parte do plano gigante foi feita. Já era. Galera, cadê o pessoal? A gente combinou de se encontrar aqui. Cadê? A gente tem que ir embora. A gente tem que fugir. Cadê todo mundo? Ninguém veio. Ninguém apareceu. Mano, ele... Enfim, ele não imaginou em nada. Eu preciso saber o que tá acontecendo. LG. Você já tá indo mesmo, né? Ô, LG. LG. LG? LG? Espera. LG, eu preciso falar com você, mano. Você não me ajudou em nada. O que tá acontecendo? Me explica o que tá acontecendo. Caramba, onde é que ele tá indo? Meu Deus. Por que eu tô descendo aqui? LG, por que que... Ué? Pera, eu vou perder ele. LG? Ué? Ele sumiu. Gente, alguém me ajuda. O... O Elkor me perseguiu. Eu tô no esgoto. Ô, prefeito. Se me der a permissão, eu... Eu acabo com isso. Não, não. Peraí, peraí. É o da Rick falando aqui. É... Eu lido com o Elkor. Eu lido com o Elkor. Ok, tudo bem. Bom, eu não sei o que aconteceu. Mas eu vou... Colocar meu capacete. Pra ninguém... Pra ninguém me reconhecer. E vou embora daqui, galera. Porque senão pode dar ruim. Pode dar ruim. Bora, vambora, vambora. Eu não sei cadê o pessoal. Não quero saber o que vai acontecer. Mas o plano... Até que foi bem sucedido. Vambora pra casa, galera. Vambora pra casa. Antes que alguém descubra a gente aqui. Boa noite, Sr. House. Boa noite, prefeito. Tá aqui suas coisas. É, ok. Obrigado. A chave. Ok. E... Um amuleto pra te dar boa sorte, viu? Prefeito. Ah, obrigado, House. É... E sai pra sempre. É isso, House. Muito obrigado por tudo, viu? Boa sorte, prefeito. Boa sorte, prefeito, 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 pre